Nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde Lopé de la Villa Nueva Olha só dando volta assim, eu fico bacana Eu cheguei acompanhando alguns vídeos de alguns direitosos que apareciam por aí na internet Exaltando a personalidade do Dr. Enéas Alguns afirmam que Enéas poderia ter sido presidente do Brasil Achando que Enéas faria alguma diferença no cenário político brasileiro Por conta do seu discurso um tanto histriônico Do tipo, eu sou contra tudo o que está aí Mas a popularidade do Enéas reflete muito bem o tipo psicológico que existe nessa certa direita brasileira Ou seja, é uma psicologia de negação Não é uma psicologia de afirmação de algo, de um projeto, de uma proposta cultural, política, social Mas sim uma revolta pura e simples contra o estado de coisas Não sabendo explicar o que são esses estados de coisas E não sabendo nem mesmo a resposta para esse estado de coisas O que eu acho do Dr. Enéas? Sem dúvida, Enéas era um homem extremamente inteligente Isso é inegável Contudo Existem alguns pontos do Sr. Enéas que eu jamais concordaria E por uma razão muito simples O Sr. Enéas era um idólatra do estatismo E aqui entre nós Você que é um cidadão que está atochado de impostos Atochado de uma burocracia estatal cada vez mais perdulária De uma classe política que é cada vez mais ladra E vem um candidato que para resolver os nossos problemas Quer mais burocracia estatal Quer mais estado na economia Quer mais estado na vida das pessoas Eu não sou como certos católicos de tradição Ou certos católicos do raio da puta que o pariu Que partem de uma lógica bizarra de achar que para ser contra o liberalismo você tem que ser socialista Ou que para você ser contra o liberalismo você tem que ser mais estatista do que o liberal Isso é de uma mentalidade, de uma estupidez monstruosa Porque essa dicotomia entre estado e sociedade civil É uma criação da perspectiva liberal E portanto nós não devemos aceitar essa perspectiva Quando nós falamos da questão da diminuição da burocracia estatal Nós não vamos partir do pressuposto liberal Dessa idolatria do indivíduo Ou dessa ideia de que o indivíduo é livre E vai fazer tudo contanto que o estado não permita Não, não é somente isso Nós temos também que criar formas intermediárias de associações e comunidades Para justamente resolvermos os nossos problemas Dentro de uma certa eficiência E ao mesmo tempo buscar nesses mecanismos cada vez mais enxutos A finalidade da justiça e do bem comum E essa finalidade pode ser buscada justamente no processo de cristianização da sociedade Fortalecendo as nossas famílias Como também fortalecendo a comunidade em torno dessas famílias E o fortalecimento dessa comunidade não pode coexistir com o fortalecimento de uma burocracia estatal Porque a própria burocracia estatal tem um elemento usurpador das funções dessa sociedade Quando esse pessoal defende o estado pelo estado Como é o caso do Dr. Enéas Como é o caso de muitos outros filhos da puta Eles partem sempre de um pressuposto De um idealismo em torno do estado Quer dizer, você tem um estado corrupto, um estado burocrático Um bando de funcionários públicos não serve pra porra nenhuma Só pra tirar mais dinheiro de você E aí, de repente, eles vão dizer o seguinte O problema não está no inchaço do estado ou não na burocracia do estado O problema é que nós vamos criar burocratas mais bonitinhos Nós vamos criar um estado melhorzinho Não existe isso Até porque o estado tem uma lógica A lógica da racionalização burocrática E a lógica da expansão do estado Implica, per se, uma tentativa de usurpação dos espaços que até então eram da sociedade Esse processo começa desde a consolidação dos estados nacionais Começa também desde que os reis começaram a reivindicar mais poder sobre as autonomias locais E aí depois começaram a reivindicar poder sobre a igreja E aí a reforma protestante Ou então mesmo o absolutismo monárquico de alguns países católicos Depois o regalismo E assim vai E no século XIX, com o próprio estado liberal Se percebe o quê? A reivindicação de espaços que eram outrora da igreja No âmbito da cultura Como a educação, como hospitais, como orfanatos, etc Então quer dizer, vocês vão defender um sujeito Que prega um nacionalismo revolucionário Que prega uma expansão maior da burocracia Mais do que ela já está no Brasil Tornando essa população extremamente corrupta Por quê? Vamos ser bem sinceros Uma vez eu estava explicando a um amigo português E aí desde já mando um grande abraço para ele de Faro Em Portugal, em Algarve E eu estava afirmando que existe no Brasil dois tipos de corrupção A corrupção do bem e a corrupção do mal A corrupção do mal é o Joézio Batista pegando dinheiro do BNDES Pagando propina para os caras E ganhando milhões de reais nas custas do contribuinte Enfim, botando no cu de todo mundo Por conta dessa burocracia voluntariosa Que os enéas da vida, como muitos outros, aí defendem Por outro lado, existe a corrupção do bem O que é a corrupção do bem? A corrupção do bem é essa burocracia louca Para você resolver problemas pequenos Problemas até mesmo que De som menos importância Mas que se você seguir todas as delitos do Estado Você não consegue realizar nada Então você acaba subornando o Estado Ou pelo menos um funcionário do Estado E aí eu lembro até mesmo de um vídeo do Paulo Cogos Louco, louco de pedra Mas que dentro das loucuras dele até tem um certo ponto de razão Que a corrupção em muitos aspectos liberta E isso é verdade O problema do Cogos é que ele tem um conhecimento sociológico muito fraco Se ele tivesse um estudo da história do Brasil Um estudo sociológico da história do Brasil E um estudo sociológico do pensamento brasileiro Talvez ele entenderia como é que funciona esse processo O problema é que ele acaba transformando tudo em uma ideologia libertária Aí já é problemático Ah, eu sou contra o Estado O Estado tem que ser destruído O mundo tem que ver uma monarquia de mercado Isso é tudo besteira Mas por via das dúvidas Então, você tem a corrupção do bem e a corrupção do mal Só que o problema é que essa corrupção do bem, entre aspas Acaba se tornando mal Porque Para que uma população realize certas coisas Que são elementares dentro da sociedade civil Precisa dissimular Precisa corromper Precisa de alguma forma de respeitar as leis A corrupção do bem, propriamente dita Talvez não seja tão boa assim Justamente não porque Esse cidadão brasileiro Tenha que fugir das garras da burocracia Mas sim pelo fato de que Essa burocratização social Cria Uma moralidade dúbia Em longo prazo Acontece isso Foi o que aconteceu na União Soviética Poucos Estados foram tão corruptos como o Soviético E por quê? Porque para você arranjar um prato De comida Você tinha que subornar o burocrata Para você arranjar Um espaço na universidade Você tinha que subornar outro burocrata Para você arranjar um emprego Você tinha que subornar o burocrata E assim sucessivamente O que aconteceu? Você transformou um povo Abertamente mentiroso Um povo dissimulado Porque se fugisse da linha O Estado pegava E mandava para a cadeia Com campo de concentração Mas no final das contas Isso não acontecia em parte Porque uma parte da burocracia Já estava comprometida com a corrupção E ao mesmo tempo Essa população corrompia Porque se vivesse conforme Ao desejo do Estado Estaria fudido E não é o que acontece Por exemplo Com a questão dos impostos No Brasil Por que muita gente Só nega imposto? Porque se o Estado brasileiro Cobrar seus impostos Tal como ele prescreve O país ia quebrar Aí vem Esses alados Tudo funcionário público Professorzinho de rede pública Um carinha que tem um carguinho Na Receita Federal Ou um outro Que tem um carguinho Sei lá de que De secretaria Da prefeitura Do raio da puta que pariu Uma secretaria que não serve pra nada Só pra empregar gente mesmo Às custas de você Aí vem um bando de bobocas Levantando bandeirinha pro Enéas Só porque ele falava mal do sistema Porque ele falava mal disso Daquilo Porque ele criticava o PT E daí Ele criticava o PT Mas defendia um modelo Tão estatizante Tão burocrático Quanto o petista Então existe um pessoalzinho Que é antipetista E acha Que política É só ser do contra Mas nunca ser A favor de algo Que seja Verdadeiramente Efetivo E tem um bando de idiota Que acha que ser antiliberal É necessariamente Defender mais Estado Ou seja Seguindo a lógica Do contra também Seguindo a lógica De que Se eu sou contra o liberalismo Então eu tenho que ser A favor De um Estado gigantesco Que seja antiliberal Quando na verdade Ninguém precisa De Estado gigantesco Pra ser antiliberal Porque Você pode ser antiliberal Até mesmo justamente Porque Foi o Estado liberal Que estabeleceu essa burocracia Gigantesca Então tem que ser dito A certas pessoas Que agora Endeusam O esquecido Enéas Carneiro Enéas Carneiro Como grande parte De pessoas inteligentes Nesse Brasil Não batem bem da bola Gente que é louca Gente que esqueceu Um parafuso Ou gente Como disse até no Facebook Ou gente Que precisa Sei lá Comprar Pão na padrinha Às 6 horas da tarde Precisa Tomar um café da manhã Com um carregador de cimento Ou então Ver os pedreiros Mexendo com a mulher Do vizinho Sei lá Fazer uma coisa Realmente normal Porque tem muito nego aí Que tá cheio de livro E por favor Não é o meu caso Eu também tô cheio de livro Mas eu tenho contato Com o mundo real Tem uma galerinha aí Que é muito cheia de livro Mas não tem contato Com o real Não tem contato Com os problemas reais Que a sociedade vive E a burocratização Da sociedade brasileira Impostos altos Regulamentações abusivas E absurdas Que servem Para que o funcionário Público Venda facilidades Porque te cria Dificuldades E aí O pessoal Quer mais governo E quer um Um barbudinho Baixinho De um óculos Garrafal Que exige Um estado Nacionalista E vejam Não existe coisa Mais caricatural Quanto Certos nacionalistas Brasileiros Falam de nacionalismo Porque eles acham Que nacionalismo É exaltar O boitatá E o saci Pererê Isso é um nacionalismo Muito caricatural Muito caricatural mesmo Coisa de Plínio Salgado Para baixo E olha que Plínio Salgado É um nome também Muito inteligente E também era um outro louco Então meus amigos É isso E fica Para a próxima Tchau Tchau